Bom dia, meus amores! Pra mim é bom dia, pra você, não sei, pode ser bom dia, boa tarde, boa noite, tô até com a voz meio rouca, acordei ainda cedinho, hoje é um dia de fotografias, de gravações, de muitas coisas, então vou fazer junto com vocês a maquiagem que eu gosto de usar pra televisão e ao mesmo tempo é uma maquiagem pro dia que você pode usar pra trabalhar, pra ir pra faculdade, é uma maquiagem, assim, super neutra, combina com tudo, é prática, os produtinhos são chave, então a maioria das produtos são alguns que eu gosto muito de usar no meu dia a dia, eu espero que vocês gostem desse passo a passo, vamos lá? Então pra quem gosta de praticidade, fazer a pele com BB Cream durante o dia é maravilhoso, eu vou usar o da Missha, que das marcas coreanas que são muito pró em fazer BB Cream, esse daqui é o melhor, é o The Best, então no blog eu deixo todos os produtinhos, a listinha, a cor que eu usei, então vou preparar a pele com ele que já me dá bastante cobertura, filtro solar 42, efeito anti-age, um monte de coisa boa aqui, e não precisa de primer, não precisa de mais nada, como ele tem um filtro muito bom, e a gente vai selar com pó também, com filtro, não vou nem precisar passar o protetor solar em si. Diquinha básica, como eu sei que muitas não tem corretivo com filtro solar, porque essa região dos olhos precisa sim desse tipo de proteção, você pode passar a sua base ou o seu BB Cream, que tenha filtro solar nessa região, assim você, além de proteger, já camufla qualquer olheira, já melhora o aspecto. Com o restinho que sobrou no dedo, eu dou uma apagadinha na boca, que vai ajudar depois na hora de passar o batom, pra durar mais. Agora, eu ainda não vou fazer corretivo e pó, mas eu vou passar só um tiquinho do pó em cima da sobrancelha e na pálpebra, porque eu sou oleosa. Apesar desse BB Cream ser excelente pra quem tem pele oleosa, que ele dura assim, horrores, o dia inteiro, é bom preparar essa área aqui da sobrancelha pra que ela fique bem sequinha, assim a nossa correção não vai por água abaixo. Eu vou usar o Lapse Precision, da Kiko, que é meu favorito pra sobrancelha, ele tem uma corzinha bem suave. Então, eu vou preencher, começando aqui pela base do arco. Acho que tá na hora de chegar mais perto de vocês. Então, olha só, eu começo pela base dela. Preencho as falhinhas que eu tenho aqui. Aqui também eu tenho um pouco de falha, então dou uma subidinha, até pra arquear mais. E com o Duo Perfect, da Contém 1g, que eu amo de paixão, eu vou selar esse lápis aqui. Então, eu vou usar o tom mais claro, só pra segurar tudo no lugar e fazer isso durar mais tempo. Você pode finalizar a sobrancelha com uma máscara de cílios transparente, pra deixar os pelinhos no lugar. Eu usei aqui essa máscara da MAC, que é a Pro Longwear. É pra sobrancelha mesmo. Então, eu uso uma cor clarinha, que já dá uma suavizada, deixa o semblante mais leve, é a prova d'água, e deixa tudo no lugar, dá até um voluminho a mais. Eu que não tenho quase. Agora a gente continua com os olhos, vou passar o primer na pálpebra, a gente vai começar a nossa esfumadinha. Então, vamos lá, gente. Eu vou usar esse quinteto da Vult. Adoro os quintetos da Vult. E esse daqui é maravilhoso, porque combina com todo mundo, é super prático de combinar as cores, então eu acho ele bem versátil. O que a gente vai fazer? Eu vou preencher toda a pálpebra móvel com esse tom de bege, que ele tem uma leve, mas é muito leve cintilância. Então eu vou preencher tudo isso daqui. Tá vendo? Ele não muda muito a cor da minha pálpebra, ele dá mais um aspecto, assim, de textura, aveludada, com um pouquinho de cintilância. Ó, preenchi mais ou menos até o meio. E já aproveito e preencho aqui também até o meio dos cílios inferiores. Com um marronzinho e um pincel de côncavo. Esse pincel aqui é da Costal Sense, mas o Marcelo Beauty tem um ótimo pincel de côncavo. A gente vai fazer, começando pelo cantinho externo, uma primeira marcação. Ó, tá vendo? Esse leve sombreado é o que vai... É... Esse... Esse leve sombreado é o que vai te dar profundidade, vai amendoar mais o seu olhar. Ó, então eu fiz nos dois olhos. Aqui, ó, no cantinho interno, eu dou uma esfumada pra ele sumir e aqui ele fica mais marcadinho. Agora você pode pegar um pincel menor. Eu vou usar esse mesmo pra já marcar aqui cílios inferiores. Se precisar depois, eu corrijo com o corretivo. Então é do meio pro final, encontrando com o que a gente já fez em cima. E entra um pouco de novo. Agora eu vou preencher esse miolinho que ficou entre o claro e o escuro com esse subtom. Ele é quase um rosado opaco. Então eu vou dar umas batidinhas aqui. Com o pincel de detalhe, eu uso o bege clarinho pra já iluminar abaixo da sobrancelha. E você pode iluminar também o cantinho interno. Muito importante esse detalhe pra dar uma carinha de descansada, dar uma iluminada no olhar. E agora é só pra arrematar e fica opcional a você de acordo com o que você gosta, com a sua personalidade. Eu vou pôr um pouquinho de preto. Você pode usar preto de dia. Eu acho que isso tem muito a ver com o que você se sente bem usando. Não tem muita regra, não. Então, com o pincel de detalhe achatadinho, como esse preto tem brilho, aí sim eu tenho que tomar cuidado e dosar bem pra não ficar demais da conta. Mas ele vai bem aqui, ó, na base dos cílios, no cantinho externo. E vem acompanhando, como se fosse puxando um gatinho até chegar no cônca. É um sombreado, gente. Então, o preto não precisa ser totalmente preto. Ele pode dar um realce sem pesar. E aproveita e já dou uma esticadinha aqui pra baixo. Se você achar que ficou escuro, você volta com o pincel de côncavo, dá uma esfumada, que aí ele suaviza. Quando a gente olha assim, pode parecer até que tá um pouquinho carregado, um pouquinho escuro. Mas vocês vão ver só, que depois da máscara de cílios e do delineador, o preto não fica tão preto, o esfumado não fica tão escuro, porque você tem um realce dos contornos e ajuda a você equilibrar os tons do esfumado. Então pode ficar tranquila. Vai com calma, que vai dar tudo certo. Vou usar o delineador em gel da Candice Berenice, porque ele dura muito, ele não me carimba pálpebra. E ele vem num potinho assim. Já vem com aplicador, mas eu prefiro usar com um outro tipo de pincel. Geralmente é um pincel chanfrado. Vou aplicar na base dos cílios superiores. Então, ó, puxei de leve. Pintei também a base dos cílios inferiores. Agora eu já vou continuar esse olho mesmo pra vocês verem o desenrolar da coisa e comparar com o outro também, que é importante. Máscara de cílios, mas antes, o Curvex vai dar aquela força pra gente. Nada como um fininho delineador, uma máscara de cílios, já dá aquele realce. Agora pra gente abrir o olhar, já que é um espumado um pouquinho mais escuro, eu vou usar um lápis jumbo branco. Eu gosto muito dos lápis bad, mas hoje eu quero um negócio diferente e pra TV, geralmente você tem que realçar mais. Eu vou passar ele na linha d'água, mas muito de leve. E eu faço isso, ó a diferença. Abre o olhar. Mas quando a gente passar a máscara de cílios embaixo, todo esse borradinho que fez nos cílios vai melhorar e já vai dar uma... uma liga nisso tudo aqui, vocês vão ver só. E aí sim, a gente arremata com a máscara de cílios embaixo também. E agora, pra não borrar o que a gente já fez no olho, eu vou usar o corretivo com o pincel. Esse pincel de corretivo é da Macrylan e o corretivo também é da Missha, que ele faz um bom casal com o BB Cream que a gente passou antes. Então eu vou aplicar aqui com cuidado pra não borrar nosso esfumado e ao mesmo tempo já dar uma iluminada e uma clareada nessa região. Se você quiser, pode acertar o esfumadinho aqui do lado se ficou um pouquinho mais caído. Já desço no bigodinho chinês pra dar uma clareada no alto do nariz, são nossos pontos de luz, muito importante lembrar deles. Queixo e um tiquinho aqui, ó, no meio da testa acompanhando a sobrancelha. E agora eu vou usar o meu pó base, na verdade é uma base em pó com filtro solar da Shiseido que é super famosa e ela é muito boa pra segurar ai, segura a pele o dia inteiro e já dá um acabamento, apaga os poros, é tudo uma beleza aqui. Sobe com tudo, deixa você mais bonita. Então é uma sentada exatamente onde eu passei o corretivo porque esse BB Cream ele é sequinho então eu não preciso me empastelar aqui com o pó. Gente, e agora é muito importante a gente rever os contornos porque senão fica tudo da mesma cor, o rosto fica chapado. Vou usar esse duo da Vult e vou fazer algo assim muito levinho. e laterais do nariz subindo até a base da sobrancelha. se você acha que algum contorno ficou demais uma camadinha de pó vai te ajudar a dosar melhor. E eu não quero nada assim que tenha muita cor hoje na maquiagem. É tudo muito mais nude então eu vou limpar o pincel que eu tava usando o contorno e vou usar esse blush é o tal do blush simpático que eu falo pra vocês que ele não aparece mais que o resto ele é educado ele é Warm Soul da linha Mineralize da MAC então aqui no alto da maçã só pra dar um glow pra deixar aquela cara de na cilinda não tô nem usando nada de batom a gente vai de rosado que eu acho que valoriza muito muito então eu vou usar esse daqui da Vult que é o 27 e pra ele não ficar vivo demais o que a gente faz? passa um gloss nude por cima gente temos nossa maquiagem pro dia é bem a maquiagem que as jornalistas usam na TV e aquela maquiagem assim sou linda sou sofisticada você não precisa de tanta coisa assim é basicamente uma paletinha sombras em tons neutros em tons terrosos de repente os marrons mais frios os marrons mais acinzentados funcionam super bem pras glórias pode sim usar um pouquinho dos tons mais quentes pra dar uma alegrada e a gente tem uma pele super bem feita com contorno um blushzinho estratégico e um batom que eu vou deixar aqui dando a liga e vocês vão ver nas fotos do blog depois como é que fica bonito e orna bem pra quebrar um pouco do marrom tudo muito marrom e o olho bem aberto tá vendo? com o jumbo branco dá aquela destacada eu espero que vocês tenham gostado é um passo a passo mais longo gente mas é importante de vez em quando a gente fazer tudo juntas a pele, as sobrancelhas os olhos, lábios, contornos e tudo que a gente tem direito é sempre um prazer estar aqui com vocês aproveita e já se inscreve pra quem chegou agora pra acompanhar as nossas dicas aqui no canal e eu te desejo um lindo dia uma linda tarde uma linda noite não sei quando é que a gente se vê de novo no próximo vídeo sim, com certeza beijo no coração e até mais e aí Legenda Adriana Zanotto